Com a Lange em casa, mas ela só quer peão de cor E veja o Zú tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placos cheiam de novinha, e nos pode ferrar sozinho Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 zero, zero